Eu adoro esse seu sorriso Que me fez entender Teu amor é o que eu preciso Quero ficar com você Sei que a gente ficou distante Tinha que acontecer Coração disse a todo instante Pra eu ficar com você Eu sei que de repente tive culpa Fui ausente, tem alguém no meu lugar O mesmo aconteceu comigo pra entender Que só preciso te amar Se você balançou É sinal que ainda existe amor Percebi, vi brilhar Os seus olhos querendo falar Que você balançou Vossa história nunca terminou Vem aqui e me diz Que eu sou o seu final feliz Sei que a gente ficou distante Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu preciso te amar Se você balançou Se você balançou É sinal que ainda existe amor Percebi, vi brilhar Percebi, vi brilhar Se você balançou Se você balançou É sinal que ainda existe amor Percebi, vi brilhar Percebi, vi brilhar Percebi, vi brilhar E me diz Que eu sou o seu final feliz Percebi, vi brilhar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto